Bom dia pra você, ligadinho na Canção Nova, quarta-feira, 14 de setembro. A igreja celebra hoje a exaltação da Santa Cruz. Daqui a pouco vamos entender melhor o sentido dessa celebração tão bonita na nossa fé. Estamos chegando até você ao vivo de São Paulo, por aqui manhã chuvosa e fria, e o dia todo vai ser de chuva. Os termômetros ficam entre 15 e 20 graus. Aqui a gente te deixa bem mais perto do Papa, ele está no Cazaquistão e nossa equipe traz os detalhes dessa viagem à Ásia. Em Londres, a Vanessa Andrade mostra as homenagens à Rainha Elizabeth. Aqui no Brasil, nossos repórteres te deixam bem informado. E você sabia? Há 50 anos, São Paulo realizava a primeira viagem teste de um trem de metrô. Nós voltamos em dois minutos, agora saímos com imagens de Farroupilha, no Rio Grande do Sul, Por lá, céu com muitas nuvens e termômetros entre 9 e 19 graus. Hoje é o segundo dia da visita do Papa ao Cazaquistão. Ele participou do Congresso de Líderes de Religiões e presidiu a Santa Missa. E os detalhes vamos saber agora com a Danúbia Gleiser. Bom dia, Danúbia! Bom dia, Adelita! Bom dia a todos! Hoje teve início o sétimo Congresso de Líderes de Religiões Mundiais e Tradicionais. O objetivo do Congresso é discutir o papel dos líderes no desenvolvimento social e espiritual da humanidade no período de pós-pandemia. Seguindo a programação da viagem, o Papa Francisco participou de um momento de oração em silêncio e depois fez um discurso. Falou sobre fraternidade, liberdade religiosa e guerra. Afirmou, Deus é paz e sempre conduz a paz, nunca a guerra. Também hoje na capital, na Surtã, o Papa presidiu a Santa Missa em latim e russo. Nesse dia em que a Igreja Católica celebra a exaltação da Santa Cruz, Francisco explicou que no madeiro da cruz, Cristo tirou o veneno, a serpente do mal. E ser cristão significa viver sem venenos. Não a murmuração, não acusar, não criticar os outros, não disseminar as obras do mal, não poluir o mundo com o pecado e a desconfiança que vem do maligno. De Roma, da Nubia Gleiser, para o Canção Nova Notícias, edição da manhã. E hoje o Vaticano anunciou a nomeação do novo bispo de Campo Limpo, em São Paulo. O escolhido é o padre Valdir José de Castro, da Pia Sociedade de São Paulo, os padres paulinos. Monsenhor Valdir tem 72 anos, é natural de Santa Bárbara do Oeste e, além dos estudos para o sacerdócio, é formado em jornalismo e possui doutorado em comunicação e semiótica. Ocupou diversas funções, entre elas a de superior geral da Pia Sociedade de São Paulo. O cardeal Dom Paulo Evaristo Arnes faria hoje 101 anos. E para encerrar as comemorações de seu centenário, uma missa vai ser celebrada na Catedral da Sé, aqui em São Paulo. E a Aline Messio está lá na Catedral e traz mais detalhes para a gente. Bom dia, Aline! Isso mesmo, Adelita, bom dia a você, bom dia a todos que acompanham o Canção Nova Notícias. A gente está aqui na Catedral da Sé porque daqui a pouquinho, ao meio-dia, acontece a Santa Missa de encerramento das comemorações do centenário do cardeal Dom Paulo Evaristo Arnes. Missa que será celebrada pelo arcebispo de São Paulo, Dom Odilo Scherer, e também terá transmissão nas redes sociais da Arquidiocese de São Paulo. E quem vir aqui na Catedral também pode conferir a exposição que ficou itinerante aí no último ano em diversas igrejas de esperança em esperança sobre a vida religiosa de Dom Paulo. Agora vamos conferir um pouquinho da biografia de Dom Paulo Evaristo Arnes. Cardeal Dom Paulo Evaristo Arnes nasceu em 14 de setembro de 1921, em Forquilinha, Santa Catarina. Foi ordenado presbítero em 1945, em Petrópolis, no Rio de Janeiro. Foi professor e mestre dos clérigos. Em 1966, foi indicado como bispo auxiliar de Dom Agnello Rossi. Em 1970, foi nomeado como arcebispo de São Paulo. E em 1973, foi feito cardeal pelo Papa Paulo VI. Faleceu aos 95 anos em 14 de dezembro de 2016, deixando um legado de amor aos mais pobres e na defesa dos direitos humanos. O centenário de seu nascimento foi comemorado desde 2021, com missas especiais, exposições e diversas homenagens. A igreja celebra hoje o dia da exaltação da Santa Cruz, símbolo da salvação. Festejar a Cruz do Senhor é ter uma esperança de que um dia contemplaremos o Cristo vitorioso na vida eterna. Para a gente falar mais a respeito deste assunto, eu vou conversar neste momento com o Diácono Nelsinho Corrêa, membro da Comunidade Canção Nova. Diácono, obrigado por aceitar o nosso convite. Queria que o senhor explicasse para o telespectador da TV Canção Nova sobre esta festa da exaltação da Santa Cruz, por favor. Esta festa data do ano 335. E, embora seja feita por Constantino na época, não tem muito a ver com aquele descobrimento da cruz por Santa Helena, embora faça parte da história. O que se celebra hoje, na verdade, é a dedicação, muito mais que é a inauguração, a dedicação das basílicas. A basílica do Gógota e a da Ressurreição. Então, nesta data foram inauguradas essas lindas basílicas que celebram, então, esse sentido da cruz de Cristo. O sinal de vitória. É esse o sentido hoje. Não é de tristeza. A cruz venceu o pecado. A cruz foi um ato extremo de amor. É a visão do padre Jonas na cruz. Com certeza. E com relação à cruz, como na prática os cristãos poderão, na vida, vivenciar justamente essas virtudes com base na cruz, que é este sinal supremo de amor? Temos um mundo de muita pressa. Hoje acorda pegando o celular na mão. Primeira coisa, traçar o sinal da cruz ao levantar. As refeições, traçar o sinal da cruz. Em muitos momentos, durante o dia, os dias são maus, os dias são difíceis. A cruz é o sinal do cristão. Os bárbaros conheciam os cristãos pela cruz. E esse sinal, muitas vezes, está esquecido. Então, nós temos que, durante o dia, muitas vezes, em todas as oportunidades que tivermos, traçar o sinal da cruz. Fazer uma viagem, sinal da cruz. Perfeito, Diácono, mais uma vez, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Que Deus o abençoe. Então, você, telespectador da Canção Nova, faça a sua oração, trace o sinal da cruz, neste dia especial para toda a igreja do mundo. De Cachora Paulista, Emerson Tercigni, para o Canção Nova Notícias, edição da manhã. E a seguir, seguem as homenagens à Rainha Elizabeth II. Agora, a gente vai para um breve intervalo. Antes, vamos olhar o céu de Curitiba, que vai ter chuva durante todo o dia e máxima de 14 graus. CN Notícias, edição da manhã, está de volta e o governo federal simplificou algumas medidas de controle para a entrada de estrangeiros no Brasil. A medida permite o acesso ao país de pessoas não vacinadas contra a Covid-19, desde que apresentem teste negativo para a doença. As novas regras publicadas no Diário Oficial da União já estão em vigor e devem ser observadas por viajantes e operadores de transporte aéreo, aquaviário e terrestre. Segundo a Anvisa, a medida simplifica os controles hoje exigentes, pois permite a qualquer viajante cumprir algum dos requisitos necessários. Segundo a agência, o viajante pode, por exemplo, optar por apresentar apenas o comprovante de vacinação ou teste com resultado negativo ao chegar ao Brasil. O teste pode ser do tipo PCR ou de sangue disponível em farmácia e postos de saúde. Realizado até um dia antes do embarque. Já para os imunizados, o comprovante deve atestar que ao menos o esquema primário da vacina contra a Covid-19 de duas doses esteja completo. Camila Castro para o Canção Nova Notícias. Novos confrontos entre a Armênia e o Azerbaijão e a retomada do território ucraniano estão entre os destaques internacionais. Ressuscitar a Ucrânia ocupada após seis meses de invasão, tortura e assassinato. A manchete é destaque do El País. As autoridades de Kiev estimam que, com a atual contra-ofensiva, conseguiram libertar 150 mil pessoas da ocupação russa na região de Kharkiv. Houve distribuição de ajuda humanitária nesta terça-feira no centro de Baratlia. O italiano Avenir e destaca. Confrontos entre a Armênia e a Azerbaijão deixam sem mortos, metade de cada lado. Esse é um dos piores confrontos nos últimos dois anos entre os dois países pela disputa da região de Nargono-Karabakh. As tensões estão sempre concentradas nessa região, de maioria Armênia, mas em território azerbaijano. A Armênia acusou a Azerbaijão de preparar uma operação atingindo alvos militares e civis com morteiros e drones de fabricação turca. A Turquia tem uma conta aberta com a Armênia sobre a questão do genocídio em 1915, mas saiu em defesa do Azerbaijão. A Armênia pediu ajuda a Moscou sobre o Tratado de Amizade, em um momento em que o Kremlin está totalmente engajado na frente ucraniana. O assunto agora é o adeus à Rainha Elizabeth. Para que o público possa prestar suas homenagens, uma procissão com membros da Família Real vai percorrer os principais pontos da capital britânica. Em Londres, a Vanessa Andrade tem essas informações. Bom dia, Vanessa. Bom dia, Adelita, e a todos que estão sintonizados nesse momento. A cidade de Londres ontem teve vários bloqueios. Ônibus mudando de rota e até estação de metrô interditada. Tudo para favorecer o trajeto do carro que carregava o caixão da Rainha Elizabeth II até aqui o Palácio de Buckham. O rei e a rainha consorte Charles III, Camilla Parker e membros da Família Real Britânica recepcionaram o corpo da monarca. Hoje será o primeiro grande cerimonial em Londres, quando o caixão da rainha será carregado em uma carruagem de armas do Palácio de Buckham até West Westminster Hall. O rei deve liderar a procissão atrás do caixão da falecida rainha. Após uma breve cerimônia, começa o velório para o público, com duração de quatro dias, terminando na manhã do funeral de Estado. Aqueles que desejam participar terão de permanecer na fila por muitas horas, possivelmente durante a noite, pois são esperadas grandes multidões. Haverá segurança no estilo de aeroporto, com restrições rígidas, sobre o que pode ser levado. Será permitido apenas a entrada com uma pequena bolsa. Em algum momento, os membros sêniors da Família Real devem ficar de guarda ao redor do caixão, na tradição conhecida como Vigília dos Príncipes. De Londres, Vanessa Andrade, para o Canção Nova Notícias, edição da manhã. Muito obrigada, Vanessa. E a seguir, os 50 anos do metrô de São Paulo. A gente vai para um rápido intervalo, veja o céu de Belo Horizonte. Por lá vai ter sol, com algumas nuvens não chove. E a máxima pode chegar aos 35 graus. Olá, estamos de volta. Neste mês de setembro, lembramos o Dia Mundial de Prevenção da Síndrome Alcoólica Fetal. Essa síndrome é a principal causa de retardo mental no mundo. Em São Paulo, um estudo feito no Hospital Cachoeirinha, com 2 mil gestantes, aponta que 33% delas bebiam durante a gravidez. E o mais grave, 22%, consumiram álcool até o dia do bebê nascer. Nossa equipe conversou com um pediatra que explica os riscos do alcoolismo na gestação. O álcool que a mãe ingere durante a gravidez irá diretamente da sua circulação para a circulação fetal, atravessando, portanto, a placenta livremente. O álcool não tem nenhuma barreira que se possa dizer que vai interromper a passagem para dentro da circulação fetal. Outra coisa, este álcool que a mãe ingere e que passa para a circulação do feto é altamente higroscópico. Isso significa o seguinte, que ele tem uma predileção muito grande pelo sistema nervoso central do feto, que está em desenvolvimento, que continua mesmo após o nascimento. Desta forma, as consequências maiores, que são inclusive aquelas chamadas de síndrome alcoólica fetal, ou características patológicas que incluem a síndrome alcoólica fetal incompleta, esta pode ser uma doença que vai ocorrer e provavelmente ocorre quando a mãe é uma consumidora constante e completamente dependente, ou seja, ela é uma viciada em álcool. Aí, então, nós vamos ter, na verdade, uma criança que será atingida pelo álcool durante a sua gravidez. O metrô de São Paulo celebra neste mês os 50 anos da primeira viagem teste com o trem. Os detalhes com Sidney Fernandes. Bom dia, Sidney. Bom dia a você e a todos que acompanham o Canção Nova Notícias. A primeira viagem teste com o trem do metrô de São Paulo foi realizada em 6 de setembro de 1972. Eram dois vagões, depois foram acopladas outras composições a este trem. O metrô seguiu fazendo o teste e a primeira viagem com passageiros foi em 1974, setembro de 1974. Mas quem tem mais detalhes sobre essa operação é o Reginaldo Nogueira Seixas, analista de comunicação do metrô de São Paulo. Reginaldo, bom dia. Como que se deu essa primeira viagem teste do metrô de São Paulo? Bom dia. Foi uma cerimônia preparada para o Sesc Centenário da Independência, dia 6 de setembro de 1972. E esse trem, na verdade, formado por dois carros, à época, era um trem protótipo. Era um trem completamente novo, que exigiu muito preparo das equipes para operar, colocar esse trem em operação no dia 6, com a presença do presidente da república, autoridades e a população em geral. Esse trem percorreu 500 metros na região do Pátio Jabaquara, onde está hoje o Pátio Jabaquara. E foi muito saudado pela população à época, porque era uma novidade. O metrô foi uma grande inovação. Um dos primeiros sistemas a operar de forma automática, entre todos os sistemas do mundo. E já veio com uma concepção completamente diferente para a experiência do usuário. Um dos itens que até hoje a gente consegue observar é a limpeza. O metrô já surgiu com uma limpeza impecável, coisa que mantemos até os dias de hoje. E também é a sua manutenção. Como podemos observar, esse trem que está há 50 anos rodando, passou por um processo de modernização e até hoje atende a população. Tá ok, obrigado pelas informações. Está aí um pouco da história do metrô de São Paulo. Então, ele é identificado como I-24. Então, quem pega esse trem é como se fizesse um passeio pelo túnel do tempo. Eu volto com vocês. Muito obrigada, Sidney. O Canção Nova Notícias fica por aqui. A gente se despede hoje com imagens da capital alagoana, Maceió. Fique com Deus. Fique com Deus. Fique com Deus. Tchau, tchau.